Cruzeiro, seu de aberto, para o final Ó meu cero Acerto sem revolta Ó meu cero Acerto sem revolta Ó meu cero Acerto sem revolta Que vitória, hein! Porra! Cruzeirão, né, velho? Cruzeiro esse ano é tudo nosso Se não levar a Série B, esquece Vamos Cruzeiro E essa festa? Festa mais linda Em Minas Gerais, em Santa Catarina, no Brasil todo Aqui é Cruzeiro Vamos Sou de Balneário Camboriú, sou de Betim, mas moro em Balneário Camboriú Aqui nós é Cruzeiro Viemos aqui, nosso Cruzeiro agora está lá em cima Está na ponta da tabela e daqui é só foguete Foguete não tem ré não Só para cima, rumo a Série A Ser campeão disso aqui e campeão ano que vem Fala meu amigo, seu nome? João Ricardo Você veio de onde? Santa Antônio do Monte E essa festa da torcida? Maravilhosa, vale tudo para ver o Cruzeirão ganhar aqui Cristiúma passando frio, mas estamos aqui Golaço do Jajá Golaço, estamos longe aqui, mas deu para ver tudo, cara Esse aqui é Cruzeiro, porra Fala aí meu amigo, seu nome? Igor Igor, que festa do torcedor e que vitória Torcida vem de longe para apoiar até o final E é isso aí, é nisso aí Time com raça até o final Buscou, conseguimos o gol no final E a torcida sempre presente com esse time É a união, time e torcida que vai levar o time de volta para a Série A Que resultado, hein? Seu nome, amigo? Rogério Rogério, que vitória, hein? Cara, que vitória fantástica Esse time pegado Uma marcação firme O time não desistiu Virada de bola com consciência Para a direita, para a esquerda E a conclusão do Jajá O Cristiúma está de parabéns pela marcação Por ter pedido o jogador Mas não tem jeito Segurar esse time do jeito que está jogando Vira para lá, vira para cá E na batida do Jajá, fantástico Sai para a galera Vira para a esquerda E na batida do Jajá E na batida do Jajá E na batida do Jajá